Olá irmãos, tudo bem? Como separamos há alguns dias, hoje eu irei iniciar com vocês sobre os dons de ministério. Primeiramente, nós temos que saber o que é ministério. Bom, de acordo com o nosso querido dicionário, ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, atividade ou trabalho. E o segundo significado é uma ocupação exercida por alguém, como por exemplo um cargo, uma função ou uma profissão. Agora, tomando conhecimento acerca do que é ministério, vamos para a Bíblia para aprendermos sobre os dons. Abre aspas. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isto diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Bom, podemos perceber que os dons foram dados aos homens segundo a medida do próprio Cristo, com o objetivo de cumprirmos alguma coisa. Mas o que será que é essa coisa? Antes de respondermos essa pergunta, vamos dar uma olhada em quais são os dons de ministério, hã? Que tal? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha só que interessante, nesse versículo, nos é dado de bandeja quais são os dons de ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e por fim mestre. Legal, não é? Bom, agora voltando para responder a pergunta que fizemos anteriormente, Para que servem esses dons? No mesmo capítulo em Efésios, Paulo dá uma explicação sobre isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Efésios capítulo 4, versículos 12 ao 17. É muito importante entendermos o que Paulo explica nesses versículos, porque ele responde à pergunta que fizemos, podemos ver como exemplo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mostra com qual objetivo os dons foram dados aos homens, para que, que foi justamente a pergunta que nós fizemos. E Paulo dá vários motivos e explicações para essa pergunta, para que cheguemos à unidade da fé, para ter o conhecimento do Filho de Deus, para que sejamos medidas da estatura completa de Cristo, para que nos aproximemos daquilo que Cristo tem para nós, para que não sejamos levados em roda por qualquer doutrina, para que não sejamos enganados facilmente por homens, que com astúcia nos enganam, nos trazem mentiras, nos trazem falsas doutrinas. Paulo explica tudo isso claramente através desses versículos em Efésios. E um ponto muito interessante também, que podemos ver no slide, é a mão. A mão é uma só, e todos os dedos fazem parte dela. Porém, cada um tem a sua função. Que Paulo explica isso quando ele fala, do qual o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Podemos entender também aqui, que segundo a medida do próprio Cristo, os dons são dados aos homens. Diversos dons, com diversos trabalhos diferentes, diversos dedos, como é representado na mão. Cada um tem uma função, mas todos eles fazem parte de um mesmo conjunto, de um mesmo corpo, que é Cristo. Podemos relacionar também, como por exemplo, as peças de um relógio. Cada um tem uma função, mas todas precisam funcionar em unidade para que o corpo inteiro funcione. Agora que entendemos melhor sobre os dons de ministério, vamos conhecer melhor sobre o apóstolo, que no grego, a palavra apostelen, significa que ele é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa quem o enviou. Assim como um profeta tinha a autoridade de Deus para escrever e falar ao povo em nome de Deus, o apóstolo tem essa mesma autoridade. O apóstolo tem como missão pregar e propagar a doutrina de Cristo, assim como um missionário, abrir novas igrejas, iniciar projetos sociais e espalhar a palavra. Os apóstolos têm como principal objetivo seguir os passos de Cristo no mundo, espalhando sua palavra de maneira verbal e também através de ações. Acredito que vocês já devem ter mentalizado os doze apóstolos de Cristo aí na cabeça de vocês, né? Mas realmente, são os exemplos mais claros que vêm à nossa mente. Alguns comentaristas bíblicos argumentam que esse dom ficou restrito ao início da igreja, juntamente com o dom da profecia, mas vemos que isso não é verdade. O apóstolo é alguém enviado por Deus. Os doze apóstolos foram escolhidos para ser fundamento da igreja. Um pouquinho parecido, mas não é a mesma coisa. Bom, em resumo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do estudo e que tenham entendido como são incríveis as obras do Senhor para a glória do seu nome. Oro do fundo do meu coração para que possamos compartilhar a perfeita maravilha que é Cristo em toda a vida através desses estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço!